Salve, salve, rapaziada, MC Ariel, no Loneo Beat, família toda presente, meu salve aí, ó, da hora, música nova, nesse jeito, ó E o tributo da terra que a nossa quadrilha venceu com a paz Te refide na favela, se orgulha dela e prova que eu também sou capaz De adquirir e acumular, desde as RONET até as BM De aprender e aprimorar, dançar nos kits também minha mente A radiação te trará tudo que você tiver radiando Vários já quebrou a cara nessa louca mala que muitos menores tá pulando E nós seguimos cantando e nós seguimos com muita criatividade O Pank foi a chave, estourou a stank pra mim expressando a liberdade Agora ela invade a mente de quem tá soltando No Brasil inteiro, pergunta bozão, eu sigo viajando Agora ela invade a mente de quem tá curtindo o som E o Brasil todo, eu sigo viajando no pancadão Hoje eu tô com o microfone, mas eu poderia tá com uma pistola Aprende na minha vida que a vida ensina bem mais que a escola Pra passar pra molecada da minha quebrada uma visão da hora No conceito eu estude pra sua família sempre uma melhora Porque hoje eu tô com o microfone, mas ele atira tipo uma pistola Aprende na minha vida que a vida ensina bem mais que uma escola Pra passar pra molecada da minha quebrada uma visão da hora No conceito eu estude pra sua família sempre uma melhora Eu tô tranquilo, tô pelo certo Valeu, rapaziada